E aí pessoal, aqui é o Metal Bear e bem-vindos galera a The Surge, nesse vídeo aqui que eu quero trazer a primeira meia-hora do jogo para vocês. Eu decidi nesse formato da primeira meia-hora porque ele não é um jogo para jogo rápido, ele é um jogo de ação que está sendo lançado agora, dia 16 de maio, vai ser lançado para console e para computador. É um jogo de ação em terceira pessoa com combate bem interessante, eu me interessei pelo jogo, recebi o jogo dos desenvolvedores e aí eu joguei um pouquinho aqui, eu gostei da mecânica, da fluidez do combate. Eu achei os gráficos tão meio zoados, vocês vão ver que as texturas, principalmente algumas cutscenes não estão muito boas, mas o gráfico quando está jogando o jogo eu achei ele satisfatório, pelo menos para o meu computador que não é lá dos melhores. Vamos lá que o jogo tem um pouquinho de história e tal, vamos ver no que que dá, vou colocar um novo jogo aqui, eu tinha jogado aí uns 25 minutos, vocês viram aqui, vamos colocar um novo jogo e vamos ver aí, tem umas cutscenes, tem umas coisinhas, vamos dar uma olhada. E aí Os antigos gregos já disseram, uma sociedade cresce grande quando os velhos plantam árvores que os sombram, eles sabem que eles nunca irão se sentar. Nós tendemos a esquecer sobre isso, tendemos a ser cuidadosos, mas nós temos que se aproximar das tarefas juntos. Isso é importante para todos nós, para ensinar essas árvores, e é importante para nós, para ensinar-las para o crescimento. Creio não é apenas outra empresa, com o projeto Resolve, nós estamos construindo o caminho para o futuro, nos seguindo em uma nova era, uma utopia para toda a gente. Com todos os lançamentos, nós estamos curando o nosso planeta, restaurando a sua espécie natural, um retorno para o mundo verde que nós lembramos, onde as crianças podem mais uma vez mais jogar no sol. Resolve não é apenas revitalizar a terra, mas as pessoas também. Nós todos nos sonhamos, e agora o Creio está fazendo isso uma realidade. juntos, nós somos fortes. juntos, nós podemos fazer uma mudança. Unleash seu potencial, conosco. conselho milaguer 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 Eu sei que você está feliz de estar aqui. Eu estou, e eu estou feliz de te ver. CREO, você sabe quem somos. Ou pelo menos você acha que você faz. Todo lugar que você vira, nós estamos lá. Se você nos ver ou não. Talvez seja hora de dar uma olhada mais perto. CREO é um dos maiores fabricantes dos produtos de consumo e industrial. Mas nós somos muito mais. E é por isso que você está aqui. No CREO, nós sempre estamos chegando para as estrelas. Eu sei. Nós sempre tivemos nos olhos sobre a grande foto. O mundo de terceiro, os mentes interessantes interessam para a educação. E, claro, programas como o Project Resolve. Isso nos beneficia também. CREO não só quer mudar o mundo. No Project Resolve, nós tentamos salvar. Não há uma divisão aqui. No CREO, nós estamos todos juntos. Então, bem-vindo a sua nova vida. Como parte da família CREO. Como parte da família CREO. Para tentar, talvez, salvar a nossa vida. Mudar a nossa vida. Com o que a CREO oferece. CREO. Essa entrada... Essa entrada... Esse início aqui me lembra um pouco de Half-Life 2. A gente chega no trem, né? E aí tem toda a área de registro aqui. Mas a gente está chegando, né? Eu presumo que, atrás desse... Dessa oferta, né? De... De um mundo melhor. De uma vida melhor, né? Vocês viram lá que tem, tipo, uma exosuit. Para a gente poder utilizar, para poder revitalizar a gente. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, a gente tem o técnico de campo e nós temos aí o operador pesado. A gente pode escolher uma dessas duas classes. Eu vou escolher aqui o técnico de campo, porque ele é mais ágil e versátil. Aquele lá é bruto e persistente. Eu curto uma gameplay mais ágil, assim. Vamos lá, salvar o amanhã, hoje. Vamos fazer nosso registro, né? Sim. Ai, levemente agoniante. Então tá aí, né? A gente teve o que a gente pediu e um pouquinho mais, né? Então tá aí, é o início do The Surge. Vamos lá ver o que que a gente, o que que nos espera, né? Por aí. Tá, um erro aí que o nosso núcleo de energia central do sistema tá defeituoso. Nós recuperamos as nossas pernas. E aí que começa, ó, o gráfico aqui no jogo tá até bonitinho, eu acho. E a gente tem esse combate aqui, ó, que a gente pode... Que inicialmente é de melê, né? Eu não sei se depois vai liberar algum tipo de combate à distância. Deixa eu só configurar um pouquinho aqui o volume, porque... Como agora eu vou falar um pouco mais... Não quero, por exemplo, que a voz saia tanto... Nem a música. Ok? Bom, então tá aí, né? As porradarias. E a gente vai coletando essa sucata aqui. Todo inimigo que a gente destrói, a gente coleta a sucata. E a gente vai utilizar essa sucata depois, né? Nós temos um objetivo ali, que é reiniciar o sistema operacional EXO no Med Center. O combate, a gente pode esquivar. E ali em cima tá a nossa barra de vida. A gente não tem muita vida, talvez pela classe que eu escolhi, que é de técnico, né? Opa. Então eu tenho que tomar cuidado, por exemplo, com isso aí. Pra gente não sofrer tanto dano. O jogo tem aquele velho sistema de você bate, você esquiva e você bloqueia. E aí fazendo, pelo menos, esses combos iniciais, a gente consegue lidar com a maior parte dos inimigos. E aquilo ali, vocês viram, foi um tipo de colecionável oculto, né? Eu sempre exploro o máximo possível, porque eu sempre ganho mais coisa do que o normal, né? Não sei se tem outro por aqui. Beleza, isso aqui é tudo sucata extra. Que a gente pode usar depois. Ok, vai, vem, beleza. E lá em cima também tem uma barra de vigor, que é a barra amarela. Que cada ação que a gente faz, seja bater, seja bloquear, consome um pouco de vigor. E a gente tem que tomar cuidado pra não acabar com o nosso vigor todo. Onde eu devo ir? Provavelmente pra cá. Vou bater nesse povo aí. O que que é isso? Um chão, velho? É uma pessoa? Ok. Ai, 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 ai. Ok. Matei os dois? Beleza. Certo. Tem uma pessoa aí. Nós temos um novo implante adquirido, um inspetor médico. Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra gente pegar. Alguma coisa escondida. Vamos pra esse lado aqui de cá também pra explorar. Eu tenho pouca vida, na verdade. Vamos usar o F aqui pra gente recuperar a nossa vida. Opa, 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 opa. Vamos lá. Abate. Não quero perder vida. É de graça porque... Uou, tem um cara que ataca a distância. Tem que tomar cuidado. Beleza. Ele, tipo, faz uma descarga PEM, alguma coisa assim. Opa. Tá, outra coisa. Esse aqui atira a distância. Então, são vários robôzinhos diferentes aí que a gente tem que lidar. Ah, ele é o mesmo. Então, ele atira a distância e quando você chega perto, ele dá essa sobrecarga. Sai, 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 sai. Ó, perdi um pouco de vida. Acho que, na verdade, isso deve... Ai, 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 ai. Caramba, mano. Tá, ele vai provavelmente se defender agora, ficar naquele modo. Aí, beleza. Ok. Então, a gente tem ali 330 de sucata que a gente conseguiu coletar. E, matando inimigos e também pegando esses bloquinhos aqui, né. Se a gente descer, eu acho que ali é onde a gente veio, né. Vocês veem que a gente tá no meio de uma... É, no meio de uma cidade, assim, tipo, de sucata, né. Como se fosse um depô, um lixão, assim, de... Ah, jurei que ia ter alguma coisa aqui. Um lixão de... De cidade, né. Eita, vou ter que voltar? Tá, então vamos... Vamos passar por aqui. Eu acho que aqui é onde a gente já tinha passado. Mas... Se não me engano, também os inimigos, eles são... Eles voltam, né. Então, a gente deve... Deve ter mais inimigos pra lutar. Ou não. É... Tá, então vamos ali. Vamos virar à esquerda. Que é onde a gente tem que ir. É onde a gente pegou aquele novo implante lá, teoricamente. Nós estamos no parque de foguetes. Eu não tô vendo nenhum foguete aqui. Para mudar o foco entre os inimigos. Presão de X para tornar entre os inimigos mais próximos. Ok. Aperte I para abrir sua mochila. Nós temos aí... Implante novo. Ele tinha falado. Injeção vital. Ah, nós temos aí. Contrapeso mecanizado. Armas recebem um bom de dano físico. Vamos colocar. Ah, eu só troco implante no médio centro. Sessor de proximidade. No caso... Eu já ativei? É, eu já ativei. Ativa um som quando você estiver perto de itens ou segredos. Que legal. Consumíveis aqui a gente tem pilha pequena e sucata de materiais raros. É nosso... Ah, a gente pode usar uma vez. Para receber 600 sucata. Ok. Vamos receber. Nosso organizador aqui que são os vales das missões e tudo mais. Eu não posso equipar nada. Mas vocês veem aqui que já tem aí o sistema, né? É um RPG de ação. É um sistema que a gente vai poder ir pegando itens aí e customizando a gente, né? Ah, nós temos que vir pra cá. Vamos entrar no tal do médio centro. Para ativar falha detectada. Se o núcleo de energia parece estar com defeito, é necessário um núcleo de energia funcional para usar todas as funções. Ok, então a gente vai ter que achar esse núcleo de energia funcional para a nossa roupa, né? Eu acredito. Nosso traje, na verdade. Roupa é meio que uma... É um jeito leve de falar, né? Muito bem. Então, bora lá. Vamos procurar esse tal de núcleo. A gente tem alguma coisa pra cá. Tá, esse é o barulho, né? Deve ser o barulho perto dos segredos. Não sei se eu não sei registro de áudio. Não consigo editar. Vou deixar lendo. O bacana também é que o jogo está totalmente em português, né? Esse é um plus. Totalmente em português, assim. A legenda, né? Pra mim já é suficiente, assim, ter todo o texto em português. Ok. Ó, ainda sofri um pouco de dano. Mas dá pra dar porrada nos dois ao mesmo tempo. E... Ok. Repaco. É... É ruim que eu tenho que tomar cuidado, porque o meu vigor, eu não posso ficar atacando sem... Ótimo. É, eu não posso ficar atacando infinitamente. Isso aqui dá pra eu abrir essas portas? Não pode ser aberto por esse terminal. Por favor, usar o terminal no outro lado. Ok. Aqui são exo-elevadores, que tá... Tá dizendo aqui, ó. E a gente pode usar eles pra... Chegar em outras áreas, no caso, mover pra cima ou pra baixo, né? Tem algum inimigo aqui? Não, tem... É, esse somzinho é bem... É... Chatinho, né? Talvez eu até desative ele, porque eu... Eu... Opa... Ah, eu posso quebrar isso aqui, talvez? Não. Bom, então eu não sei como que a gente faz pra... Chegar até ali, ó. Tem um esqueminha de lá. Eu não consigo pular. Ah, deve ter... É, tem um inimigo do outro lado, tá vendo? Eu acho que a gente vai descer... É... Quando a gente voltar de algum lugar. Provavelmente. Mas vamos lá, vamos continuar explorando. Vocês viram que de perto, assim, a textura fica meio zoada. Pelo menos eu achei. Ah, claro que eu não tô jogando com a... Qualidade no Ultra, nem nada. Ó. Então aqui nós temos... É... A gente pode focar em inimigos e a gente pode... Trocar o lugar onde a gente vai bater nele. A perna direita, o braço direito e tudo mais. Vocês viram que tem um íconezinho de escudo. Mas a cabeça dele tá desprotegida. A gente pode focar a cabeça pra poder causar dano. É, esse barulho é muito chato, velho. Temos um bônus vital aqui. Novo implante adquirido. Dá pra gente ativar ele agora? No caso... Implante... Bônus vital. Aumenta a vida máxima, varia de acordo com a potência do núcleo. É... Dá pra eu equipar isso ou tem que trocar no Medcentro? Por que que esse aqui eu... Eu vou tirar esse negócio chato pra caramba. Agora que eu vi que dá pra ver ali atrás se a gente tentar ativar ou desativar. Tá. O equipamento a gente não tem nada novo. A gente só tem esse pistão mesmo. É equipamento de cabeça, de braço. Todo o resto a gente não tem mais nada. Nós temos aí um bocado de especificação que a gente não vai precisar se preocupar com isso por agora, né? É pra cá mesmo. Vamos andando. Tá. Então aqui, por exemplo, a gente aperta o botão do meio pra focar. E você nota que esse aqui tá cabeça, braço e perna esquerda. Tá desprotegido, mas o resto é protegido. Então, vamos dar uma porrada. Uau. Tá, ele deu uma porrada. Uau, ele deu duas porradas. Uau, ele me matou. Olha que legal. E quando a gente morre... É... A gente derruba a sucata que a gente tava carregando. E aí se a gente voltar pra onde a gente morreu... É... Eita. Ok. A gente pode recuperar a sucata que a gente perdeu. É... Talvez até algum item esse, sei lá. Por exemplo, aqui que eu tinha morrido. Vamos pegar e a gente pegou ali, ó. Mais 1.155 de sucata. Bora mirar nesse cara de novo. Vamos mirar na cabeça dele dessa vez. Vamos pular pra trás. Esperar que... Evitar que ele ataque a gente, né? É... Inclusive... Ó, tem um outro carinha. Eu vi ali à esquerda. Beleza. Recuperei completamente a sucata. Nossa, pegou fogo. Tá, tem um carinha ali. Parece que tem alguma coisa aqui atrás. Não. Tá, vamos bater nesse aqui que parece que tá mais fácil. Uou, ele já virou. Tanto querendo dar porrada. Vai, vai, vai. Opa. É, o ataque deles é bem lento, né? Apesar de que eles atacam duas vezes. A outra vez eu fiquei... Uou, núcleo de energia... Ah! Torna o medicamento para restaurar a funcionalidade completa do seu exotrage. Beleza. Ok? Ah, no caso aqui a gente precisa da potência do núcleo. Meu núcleo tá com a potência de... Três. Eu preciso de dez de potência do núcleo. Talvez só eu precise recuperar, né? Ó, tem um outro inimigo ali. Ah, cabeça, o braço esquerdo dele tá desprotegido. Os dois braços, na verdade. E ele tá protegendo um... Ok, recupera. Cuidado. É, ele ataca duas vezes. Tem que tomar bastante cuidado. Inclusive, meu dano não é muito alto, né? É, meu dano não. Minha vida não é muito alto. Porque aquela hora lá eu recebi dois ataques e acabei morrendo. Ah, conseguimos uma pilha pequena de sucata de materiais raros. Só ver se tem alguma coisa pra cá. Parece que não tem. Opa, na verdade tem. Beleza, bora voltar. Uma pilha pequena de sucata de metal. Acho que a gente explorou tudo que tinha. Vamos lá, né? E voltando aqui pra... Pra essa área. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Aí, núcleo de energia detectado. Reiniciando sistemas. Use o medicamento para armazenar a sucata coletada. Se a quantidade total de sucata que você tem for autossuficiente, você pode aumentar o nível absoluto da potência do núcleo. Tá, nós estamos com 3 de 10. Eu não sei se isso aqui é o nível de potência, mas a gente pode aumentar a potência. 3 de 11. No caso, a gente tá gastando 400. É, agora a gente não tem o suficiente. Nos implantes, a gente pode equipar aqueles implantes lá. Vamos colocar o contrapeso mecanizado. Daí... Eu posso colocar mais de um? Injeção vital. Bônus vital também. E... Inspetor... Não. Vai bônus vital. É... Isso aqui já é uma falha de interface, na minha opinião. Exibe as barras de vidas dos inimigos. Ah, que da hora. É, só o negócio do barulho que é chato pra caramba e eu não quero fazer nada. Ah, e aqui no traje a gente tem espaço de implante. 8 espaço de implante. É... Agora você pode sobrecarregar o circuito de energia, subir de nível, ganhar e usar energia. Obrigado. Ah, e por causa que eu tenho aí um... Uma versão especial do jogo, eu tenho um vale de equipamento resgatado. No caso, eu ganhei um equipamento de braço e perna do Lince. Ah, estação de montagem aqui. A gente pode... O que é isso? Precisa no espaço quando todos os componentes necessários estiverem disponíveis e poderá montar novas peças de equipamento a partir de diagramas, que é para trocar o grau de qualidade que você deseja montar. Então, isso aqui é uma Lince pneumática... Não, isso aqui é um equipamento de braço e equipamento de perna. Se eu apertar T, eu armazeno o suca... No caso, eu preciso de... Então, eu armazenei toda a sucata aqui. Ali está falando o tanto de sucata que a gente precisa. Entendi. Aí, ó, a gente aumenta a qualidade e ele faz o... Ele precisa de muito mais sucata, né? Muito bem. Então, a gente tem essas duas coisas aí. A gente pode aprimorar algum item já construído. A estação de montagem desconstrói automaticamente os itens reaproveitáveis em componentes. Você também pode armazenar Ops a sucata. Tá. Aprimorar equipamentos aumentam seu grau. Armas aprimoradas causam mais dano em combate e equipamentos aprimorados aumentam a defesa. Tá bom. Para aprimorar esse pistão recuperado, seria... 741, no caso. É, não posso. Esse aqui também não, esse aqui também não, mas tudo bem. Bom. Para novos equipamentos. Se eu vier aqui, colocar... É, eu teria que ter equipamento no meu inventário, né? Equipamento de braço... Ó, equipamento de braço esquerdo é para colocar esse. No braço direito é a mesma coisa? Não porque eu já estou usando do outro lado. É. Isso aqui me dá 2 o quê? O que é isso aqui? Ah, 2 talvez é energia. Perna direita vai dar consumo de potência do núcleo 2. Olha lá. Tá, então a gente precisa de mais um consumo aqui para poder... É, não tem mais nenhum item, então não faz diferença. Ah, vamos aqui no implante. Ah, eu acho que isso aqui é o disponível de 13. Entendi. Tá, peças quebradas, não consumível. A gente tem pilha pequena de sucatas. Caramba, 600 sucatas? Uau! E mais 400? Nossa, muito bom. E organizador, a gente tem... Toculo de energia, chaves... Bons velhos templos? Não consigo acreditar que acabaram de demitir o doutor Chaves. Ah tá, esse é o... Aquele áudio lá, né? Ok, então... Se eu... Se eu vier aqui na estação de montagem... Eu posso melhorar uma dessas coisas aqui. Na verdade, eu posso melhorar as duas, né? Então, se eu armazenar a sucata... Ah não, mas eu preciso de regulador de força. Esse aqui dá para construir. Aparentemente. Não sei o que é eles... Ah, deve ser coisa que a gente acha por aí, né? Foi construído o equipamento de perna do Lince. Da hora. E aí, eu posso equipar ele na outra perna, porque estava vazio, né? Ah! E aí, a gente liberou a nossa potência aqui do núcleo. Bacana. Então, tem esse sistema aí de... De... De itens e tal, de personalização. Vamos ver o que a gente consegue. Porque com esses 10 aqui de energia... Acho que tem um novo... Tem uns bichinhos novos aqui. Vamos lá. Com esses 10 de energia aí, esse eu posso ativar aquele... Como se fosse um... Tá, eu não sei o que é aquela barra... Nossa, velho, vocês não morrem, não? Ai. Aquela barra azul ali em cima... Pode correr? Pode. E aí, eu gasto aquela barra azul. Da onde ela vem? Pra onde ela vai? Vamos bater na cabeça. E a gente já tem, ó... Tem uma visão... Do... Eu nem li o que estava escrito ali. Que isso? Nossa, outro negócio de registro de áudio. Ok, não. Vamos tentar estragar. Como a gente já tem aí a coisa necessária... Deixa eu curar a primeira aqui. Vamos lá. Então, a gente tem 10 de carga, né? Pode sobrecarregar esse núcleo... Esse circuito de energia. No caso, abriu a porta. Da hora. Tá, então a gente vai dar a volta... E chegar mais ou menos onde a gente estava ali, né? Ok. Eu não sei exatamente o que são esses caras aí. Tipo... Por que a gente está brigando com eles? Quanto mais dano uma parte do corpo receber... Mais chance ela tem de ser arrancada. Ok. Obrigado por avisar. Aqui não tem nada de extra, não só. Vamos lá. Recua. Opa. Cuidado. Tem que tomar muito cuidado com o meu vigor. É, é, é. Ah, é tipo um finalizador. Nossa, que da hora. E a gente pega... A gente pega sucata extra. Uma arma adquirida. Vamos ver onde a gente pode equipar essa arma. Isso aqui é um negócio que dá pra pegar, não. Jurei que fosse. Olá, meu amigo. No caso, suas pernas estão ruins, né? Então, vamos bater nelas. Ok. Recupera. Volta um pouco. Vamos lá. Continua batendo. Que ele está com mais uma porrada e já era sucesso. É, podia ter usado aquele finalizador, né? Mas... Faltou aí a lembrança. Andar no ex-elevador. Tá, eu cheguei por ali, certo? Aqui talvez tem... Opa. Pressione Space enquanto corre para saltar. Ah. Tá, peguei a liga de tungstene. Vamos dar uma olhada aqui. Eu sei que eu poderia equipar um outro esquema no braço. Caso eu tivesse... Ah, isso aqui é com 15. Eu habilito isso. Ok. Consumível. Dá pra gente pegar a pilha de sucata. Não sei se isso aqui é útil para alguma outra coisa, mas... Criado para o Befraude. Certo. Tá, então a gente pode subir. Vamos subir. Vamos ver o que tem ali em cima. Ah, a gente pode sobrecarregar isso aqui, hein? E aí, o que que isso fez? Tava ali em cima... É, não vi nada diferente, não. Ataque inimigo para acumular energia. Gaste energia para usar implantes e finalizar. Saquei. Uau. É... Não, 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 não. Recua. Vamos travar. Vamos apertar o F. E... Não, eu quero usar no braço dele. Caramba, velho. Ele tem um ataque bem intenso, hein? Opa. Ok. Não foi, não? Agora dá pra gente finalizar. Beleza. Então, o finalizador a gente utiliza com aquele azul ali em cima. Eu imagino que isso seja a energia. É... Combate avançado. Nesse arma, uma sequência de finalização não garante sucesso do excepamento. Certifique-se de concentrar seus ataques na parte que deseja arrancar para aumentar suas chances. Arranque partes do corpo com armas e armaduras para conseguir equipamentos novos. Então, aquele braço aqui do cara eu deveria ter focado nele para arrancar ele durante o combate, né? Uou, sério? Eita! Eita! Danifique-se de arrancar armas e parte do corpo para conseguir equipamentos novos. Vamos tentar conseguir um negócio para na cabeça? Ei! Com calma, sempre dá umas porradinhas e recua. É, mas eu tenho que não acertar o ar, né? Ei, 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 ei. Tá. Muito cuidado. Porque... Vai, 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 vai. Aí. Foi, foi. Arrancamos. Quase que a gente morre, hein? Boa! Arrancamos a cabeça dele fora. É, e a gente pode pegar equipamento. Cabeça do Lin se desbloqueado. Vamos apertar um F aqui para a gente recuperar um pouco da vida. Tá bom. É, vamos dar uma olhada aqui. A gente pode agora equipar... Uai! Eu acho que eu devo ter... Habilitar... Ó, a arma é diferente. Tá, o dano dela é 31. O impacto é alto, a velocidade é baixa, a variação de proficiência é baixa. Vamos habilitar. Nossa, olha que dado da hora. Essa armona aí. É... Ok. Isso aqui é o quê? Sobrecarregar com 55 é sério, produção? Será que eu vou voltar aqui depois? Eu diria que sim, né? Para... Para a gente ter 55 de energia. Aqui eu acho que vai abrir uma daquelas áreas lá que eu já estava do outro lado. Ahá! Contra atalhos para a sede de operações para se recuperar, de consertar ou montar equipamentos. Bora voltar lá. Vamos ver o que a gente pode fazer. Quem sabe a gente montar alguma coisa nova. Bacana. Que bom que a gente desbloqueou esse atalho aí. E a gente pode utilizar ele. Então, vamos dar uma olhada aqui. Medecentra, a gente pode atualizar nosso núcleo. Ou... Ou a gente pode voltar aqui e ver o que a gente pode melhorar, no caso, ou o que a gente pode fazer, né? Para fazer isso aqui, a gente precisaria de 10 processador cortical que eu não tenho. Esse aqui, 8 regulador de força. Infelizmente, não vai rolar. Esse equipamento aqui, a gente precisaria de liga de tungstênio para dar uma melhoradinha nele. Então, a gente não pode fazer muita coisa. Por enquanto, já que a gente não pode fazer, bora armazenar. Não quero aumentar a potência do núcleo. Aumentar. Aumentar. A gente já está com 15. Boa. A gente teve um espaço de implante desbloqueado. Ah, aqui. Bacana. Então, a gente poderia utilizar aquele barulhinho chato. Não, obrigado, né? Deixar para outro dia. Bom, galera. É isso aqui. Essa foi a primeira meia hora do jogo. Eu gostei muito do jogo. Tem um combate bem interessante. Tem esse sistema aí de itens de RPG. Se você gostou do jogo também, deixa aquele like aí. Deixa nos comentários. E, principalmente, se você quer ver mais vídeos de The Surge aqui no canal. Eu quero ouvir o feedback de vocês. Beleza? Muito obrigado por assistir, galera. E até nosso próximo vídeo. Falou! É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like aí. Considere se inscrever se você ainda não é inscrito. Dá uma olhadinha nesses dois vídeos recomendados para você aqui na direita. Até a próxima. E falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus